Tem rodada do Campeonato Brasileiro e não só o fato de que tem rodada, né, nessa quarta-feira chama um pouquinho de atenção depois da data FIFA, mas também o fato de que essa rodada tem jogos em horários alternativos, tá? Como nessa quarta-feira é feriado, tem jogos à tarde, jogos de manhã, jogos à noite, enfim. Nesse vídeo aqui, um vídeo que eu já fiz em vários outros anos, eu vou fazer nessa reta final também, que é um vídeo pré-rodada fazendo o famoso torcer por quem, né? Vou elencar os jogos que nos importam, citando o horário de cada jogo e tal, pra poder te chamar a tua atenção, pra você pegar aquele secador maroto e utilizá-lo sabendo pra quem você deve torcer. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e, olha, deixa eu te avisar do seguinte, nessa sexta-feira tem Black Friday, tá? E a GolCase já tá pronta para a Black Friday, pra poder te dar ótimos descontos. Tô colocando aí na tela, inclusive, vou deixar o site da GolCase aqui embaixo. Ó, a GolCase tem garrafinhas em promoção, ganhando uma base de silicone, tá? Se você comprar a garrafinha, você ganha uma base de silicone, que é espetacular pra quem... Eu comprei pra de Murilo, foi ótimo porque ela não fica batendo no chão, enfim, se tomar um tombo não acontece nada. Ou então você ganha uma outra tampa, que também é bem útil ter uma outra tampa. O que a GolCase vende, Gabriel? Vende capinhas e garrafinhas. E outros produtos personalizados do Fluminense, aqui, ó. Desde garrafas como essa daqui, garrafa térmica, que funciona bastante, copos térmicos, igualzinho lá o copo Stanley, tá? Só que esse é personalizado do Fluminense. Ó, copos maiores, garrafas mesmo e capinhas. Comprando uma capinha, você leva duas. Usa o cupom Jornada pra você ter mais desconto ainda em qualquer produto. Lembrando sempre que a GolCase não tem produto só do Fluminense, não tem produto de tudo quanto é coisa. De Disney, de Patrulha Canina, de Naruto, de Marvel, de Warner, de Friends, tem de tudo quanto é coisa. Já é? Vou deixar o link aqui na descrição da GolCase. Sabela do Campeonato Brasileiro na tela. Vamos lá, torcer por quem é aquele vídeo tradicional onde, né, já fiz vários anos aí, onde eu te aviso qual jogo você tem que ligar o secador. Como a rodada da quarta-feira, ela tem jogo de manhã, de tarde, no final da tarde e de noite, né? Então, tem bastante trabalho aí pra você nessa quarta-feira, tá? É, vamos começar aqui com Corinthians e Cruzeiro. Esse é um jogo muito complicado, você pode olhar pelos dois lados, cara. Primeiro, vamos olhar aqui. O Cruzeiro deve ir com um time mistaço, talvez reserva, porque eles já embarcaram pra São Paulo e de lá vão direto pra Assunção, onde no próximo sábado eles enfrentam o Racing pela final da Sul-Americana. Então, eles provavelmente vão poupar jogadores, né? Cruzeiro tá relativamente tranquilo no campeonato, é sétimo. Se não ganhar a Sul-Americana, aí vai ter que ter um trabalhinho ali pra brigar por essa vaga na Libertadores, que seria, na teoria, a última vaga. Ou, caso o Botafogo ganhe a Libertadores, seria a penúltima. Ele brigaria aqui hoje com Vasco e Bahia. Só que, assim, quando a gente olha a tabela final dos times que ainda brigam pelo Z4, você não vê o Corinthians aqui. O Corinthians tem 41 pontos. Segundo a UFMG, o Instituto de Matemática da UFMG, eles projetam que o Corinthians tem apenas 0,68% de chance de cair. E que, com 44 pontos, que é mais uma vitória pra equipe do Corinthians, eles ficam com 2% de chance de cair, né? No caso, qualquer time que chegue a 44, o Corinthians, então, praticamente escapa. Então, assim, uma vitória vai tirar o Corinthians do bolo. O Corinthians vai ficar por uma vitória nesses últimos quatro jogos. Nunca... Então... Beleza, você pode considerar que ele perder é mais um time no bolo, mas eu não considero o Corinthians no bolo. Já no caso do Cruzeiro perder, não só o Cruzeiro perder esse jogo, como o Cruzeiro perder a final da Sul-Americana seria algo bom, por quê? O Cruzeiro enfrenta o Grêmio na próxima rodada, e se o Grêmio tropeçar com o Juventude, ele tá no contexto. O Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino na rodada seguinte, e o Cruzeiro enfrenta o Juventude na última rodada. É um dos times que mais vai enfrentar os times aqui do Z4. Acho que do que não tá disputando o Z4 é o que mais enfrenta. Então, assim, ter o Cruzeiro campeão da Sul-Americana e nem aí pro Brasileirão é ruim. Ter o Cruzeiro com vaguinha garantida na Libertadores é ruim. Aí é pra gente ter o Cruzeiro brigando, jogando a Vera. Então, nessa, prefiro a vitória do Corinthians, tá? Ou o empatezinho, né? O empatezinho já tá bom. Bragantino e São Paulo é poupa a tempo, tá? O Red Bull Bragantino é hoje o time que, pra mim, é o maior candidato a essa terceira vaga, não só por ponto, não só por histórico recente, mas também, principalmente, por futebol. O time não consegue jogar bem. Vem numa sequência de uma vitória desde julho. Então, é um time que, sim, pode perder em casa, tá? Pro São Paulo. Falando tanto do resultado que pode acontecer, quanto é o melhor resultado mesmo. Se o Bragantino empatar com o São Paulo, já dá pra achar o resultado de médio pra ruim, tá? Porque o prognóstico é porque ele não pontui nada. Se ele conseguir um empate nesse jogo contra o São Paulo, ele vai pra uma sequência ainda muito difícil, com o Internacional fora e o Cruzeiro, dependendo, né, da situação. Mas, como eu falei lá atrás, a tabela do Red Bull Bragantino, ela é chata. Se o Cruzeiro não for campeão do Sul-Americano, esse jogo é difícil. Ainda tem Atlético Paranaense fora de casa, que é um confronto direto, e Criciúma também, que é um confronto direto. Então, a gente, sim, está falando de um jogo que o Red Bull não pode ganhar do São Paulo, tá? Pra manter ele aqui embaixo. Foco total nesse jogo. Um foco menor em Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, né? Apesar do Atlético Goianiense vir se esforçando e até ter nos ajudado na última rodada empatando com o Red Bull Bragantino, tem que lembrar disso, o Red Bull conseguiu empatar com o Cuiabá e o Atlético Goianiense nessa sequência. É pouco provável que a gente veja o Atlético Paranaense perdendo ponto pro Atlético Goianiense na Arena da Baixada, na Liga Arena, hoje, 4h30 da tarde também, tá? É pouco provável. Pode acontecer? Pode, a gente torce pra isso. Mas é pouco provável. Inclusive, o Atlético Paranaense, apesar de ser o time que eu, particularmente, gostaria de ver rebaixado ao lado do Red Bull Bragantino, é um time que eu projeto poucas chances, tá? Eles têm esse bônus, entre aspas, que é o Atlético Goianiense. Eles podem perder, podem empatar. Claro que pode, porque o nome disso é futebol, o Atlético Goianiense vem de uma vitória e um empate seguidos, né? Apesar de já estar com 99,98% de rebaixamento, se perder nessa rodada, provavelmente, cai matematicamente. Mas, assim, é mais provável que eles ganhem. Eles chegariam em 40. E aí, eles teriam um Bahia fora de casa, um jogo mais difícil. Vou até botar o Fluminense aqui em casa como um jogo mais complicado também. Mas eles teriam, olha só, dois confrontos diretos em casa e a última rodada contra o Atlético Mineiro, caso o Galo seja campeão da Libertadores, isso daqui se torna um jogo tão fácil contra o Atlético Goianiense, para os paranaenses. Por quê? Tem que lembrar que a final do Campeonato Brasileiro é no dia 8 de dezembro. No dia 11 de dezembro, o campeão da Libertadores tem que estar no Catar, jogando contra o Pachuca, a final da parte americana do Mundial de Clubes, né? Depois vai enfrentar o Awali e depois enfrentaria o Real Madrid, quem fosse ganhando. Então, se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, o que a gente, obviamente, quer muito, e eu aceito, assino agora ele ser, mas saiba que o Atlético sendo campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense vai ter duas oportunidades cristalinas de capar do Z4 sem fazer muito esforço, ganhando o Atlético Goianiense e um Atlético Mineiro que talvez seja um time de moleques de 11 anos, não é porque eles é capaz de eles até viajarem mais cedo. E aí, com esses dois, ele faria 43 pontos, que é um número que te dá muitas chances de escapar, mesmo perdendo para Fluminense, Red Bull e Bahia, que nem é o provável que aconteça. Então, assim, nesse momento, se é para a gente ter alguma torcida nessa quarta-feira, torço para o Atlético não ganhar o Atlético Goianiense, né? Mas também, se o Atlético Paranaense fizer 1x0, deixa embora e beleza. E a gente vai ter um confronto direto com eles e o Atlético Mineiro torcer para os moleques do Atlético ganharem eles. Mas o cenário do Atlético Paranaense é muito positivo com essa vitória que eles tiveram agora durante a data FIFA no jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, tá? Enfim, mas o manual aqui é torcer para o Atlético Goianiense, óbvio. O que ele arrancar do Atlético Paranaense, tá bom. Criciúma e vitória, eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Vou pular mais alguns jogos aqui porque tem Bahia e Palmeiras. A racionalidade, tá? Esquece o escuro do Fluminense aqui e tal. A racionalidade mandaria você fazer o quê? Você olhar essa imagem aqui e me falar o Palmeiras aparece quantas vezes nessa imagem? Só uma, né? Na última rodada com o Fluminense. Então a racionalidade ia falar o quê para você? Pô, o cenário ideal é o Palmeiras chegar na última rodada já sem disputar nada. E o mais provável quanto a isso, quando você olha a tabela com o Palmeiras quatro pontos atrás, é que se ele chegar sem disputar nada, ele chega já no G4 garantido, mas sem chance de ser campeão, com o Botafogo sendo campeão. A racionalidade mandaria o Bahia ganhar do Palmeiras para o Palmeiras chegar mais tranquilo na última rodada e não estar disputando o título contra a gente. Dito isso, dane-se a racionalidade e o Palmeiras ganhando o Bahia. É uma surrealidade até maluca de que a gente precise ganhar do Palmeiras na última rodada, mesmo ele sem disputar o título, já é um cenário tão absurdo que, enfim, eu não quero nem contar com isso. Então, eu te dei o mapa da racionalidade, mas eu vou torcer para o Palmeiras hoje, seis da tarde, tá? Sete da noite, Grêmio e Juventude. Esse daqui também é fato, tá? É tranquilo. Quem perder esse jogo está na disputa do rebaixamento. Vem comigo aqui. Quem perder está na disputa do rebaixamento, tá? Seja Grêmio, seja Juventude. Quando a gente olha a tabela dos dois times, a gente vê um Grêmio que ainda tem alguns jogos chatos, tem, enfim, confrontos aqui direto com Vitória, mas pode pegar um Cruzeiro que já não esteja nem aí, pode pegar um Vitória que talvez até já tenha escapado e um Corinthians que não tenha mais nada pelo que brigar no campeonato. O Grêmio tem dois pontos a mais do que o Juventude. O Grêmio tem time melhor do que o Juventude. Então, assim, um empate nesse daqui seria bom? Seria, mas o ideal é a vitória do Grêmio. A gente não precisa terminar esse campeonato na frente de todos esses times que aparecem nessa imagem aqui. A gente não precisa terminar na frente de todos eles. Se terminar vai ser bom, mas não precisa. A gente precisa terminar na frente de dois desses times aqui. Em resumo é isso, porque o meu primeiro objetivo, não sei o seu, mas o meu primeiro é não ser rebaixado. Então, deixa o Grêmio ganhar e ir embora e segura o Juventude. Bem como, aí a gente volta para Criciúma e Vitória, jogo das 4h30 da tarde, que o cenário ideal, aí nesse caso, o cenário ideal é o empate, porque tanto o Vitória quanto o Criciúma estão num contexto de Z4, estão na realidade do rebaixamento mesmo. Só que, na dividida de alguém vencer, vem comigo aqui numa coisa. O Vitória tem um ponto a mais do que o Fluminense e o Vitória tem uma vitória a mais do que o Fluminense. O que faz com que, se o Fluminense empatar com eles nos pontos, eles sempre vão levar vantagem. Então, eles não têm um ponto a mais do que a gente. Eles têm dois, porque a gente precisa fazer dois para passar eles. Bem como o Criciúma é o inverso. O Criciúma tem uma vitória a menos. Então, no critério de desempate, a gente sempre vai se dar bem com o Criciúma nessa reta final. Outra coisa, quando a gente olha a tabela, a gente vê que o Vitória vai enfrentar o Botafogo fora de casa, que é um jogo muito difícil, vai pegar o Fortaleza em casa, mas talvez pegue um Grêmio desestimulado e um Flamengo que já não está mais nem aí para o Campeonato Brasileiro e que, na última rodada, sem dúvida nenhuma, como qualquer rival deve fazer, vai entregar se precisar rebaixar o Fluminense. E aí eu falo isso tranquilamente aqui, é papel de rival isso mesmo. Erro errado é a gente que ficou na última rodada dependendo do Flamengo ganhar, se for o caso. O Criciúma tem uma tabela que, se ele perder para o Vitória nessa rodada, o jogo de terça no Maracanã, o Fluminense pode abrir quatro, seis pontos para o Z4. Se tiver afundado o Criciúma e talvez o Red Bull Bragantino que vai pegar São Paulo e Inter. É provável que faça um ponto, sei lá, nessas duas rodadas. Então, o cenário aqui é de empate, mas o Vitória fazer o crime lá no Heriberto Rios se é bom. Novamente, porque se o Vitória fizer o crime lá no Heriberto Rios, vem aqui comigo no simulador, só para vocês verem. Vem aqui comigo antes de eu passar para os outros resultados. Vou botar o Red Bull empatando com São Paulo. Empatando com São Paulo. Vou botar o Vitória vencendo o Criciúma. Na próxima rodada, o provável é o Inter vencer o Red Bull Bragantino lá no Beira Rio. E tem um Fluminense e Criciúma que fica nas mãos do Fluminense vencendo o time catarinense abrir três pontos mais o que ele conseguir contra o Fortaleza. Repare bem aqui só. O Criciúma vai ter 35 jogos com 37 pontos. O Bragantino vai ter 35 jogos com 37 ou 36 pontos. O Fluminense tem 40 com 34. Ou seja, o que vier do jogo contra o Fortaleza se vier o empate, 4 pontos para o Z4. Se vier uma vitória, 6 pontos para o Z4. Então, a derrota do Criciúma nesse momento nos interessa consideravelmente também. Porque a gente tem esse jogo nesse confronto direto contra eles. Então, estou pelo empate, mas dentro do jogo estou torcendo para o Vitória abrir o placar. É essa minha torcida aqui. Para a gente poder fechar a sequência, Cuiabá e Flamengo. Esse jogo parece inofensivo. Parece o que eu vou vir aqui só falar a mesma coisa de Atlético Mineiro e Botafogo. Ah, pô, deixa o Atlético Mineiro vencer aí só para ferrar a vida do Botafogo. No caso do Atlético Mineiro nem é, tá? É bom que ele vença porque em caso do mal acontecer e o Botafogo ganhar essa merda de ser Libertadores, é importante ter o Atlético Mineiro vivo nessa briga pela vaga da Libertadores do ano que vem para que ele jogue a Vera principalmente contra a Juventude e contra o Atlético Paranaense em casa. Então, assim, deixa o Atlético Mineiro brigando ali. Se tudo der errado, ele pelo menos ajuda a gente. No caso de Vasco Internacional aí é o mal pelo mal mesmo, deixa o Inter ganhar, o Vasco está cagando e andando no campeonato. E Cuiabá e Flamengo, aí é uma leitura muito, não dá para a gente gastar muito tempo nisso, mas assim, o Cuiabá ainda não caiu. diferente do presidente do Atlético que já jogou a toalha, o Cuiabá ainda não jogou, está lá, enfim. Se o Cuiabá ganhar esse jogo, ele vai a 32. Considerando possíveis tropeços de Juventude, ou até mesmo, vou nem botar o Juventude, do Criciúma, do Bragantino, o Cuiabá vai ter uma micro esperança de escapar ainda. Teria que ganhar os quatro jogos, contar com a combinação de resultados e tal. Ele vai escapar? Não. Mas ele vai jogar muito a Vera em casa contra o Juventude se ele tiver ganhado o Flamengo no jogo anterior. E isso, eu não conto que o Cuiabá vai estar vivo contra a gente, entendeu? Acho que aqui o Cuiabá vai estar movido a mala. É isso, contra o Fluminense. Mas no caso do Juventude, se ele ganhar o Flamengo, vai dar uma motivada no time para jogar muito a Vera com o Juventude. Quem sabe, num jogo onde o Juventude tem uma força, é o esperado dos três pontos deles contra o Cuiabá dentro de casa, quem sabe o Cuiabá não arruma empate? Pelo menos vai ter ali mais dificuldade para vencer. Então, vou só fazer aqui o que seria a rodada perfeita para mim, ok? Para a gente poder fechar esse vídeo. Uma vitória do Corinthians aqui, né? Uma derrota do Red Bull Bragantino. Não vai acontecer, nem aqui. Vou botar uma vitória do Atlético-Guaniense. um empate nesse resultado aqui, uma derrota do Bahia, o Grêmio ganhando o Juventude, acho que seria o cenário ideal, o Atlético-Mineiro ganhando o Botafogo, o Fluminense ganhando o Fortaleza, depois eu vou mostrar os cenários com a gente perdendo também, e o Cuiabá ganhando o Flamengo. Esse seria o mundo ideal para mim que a rodada terminasse dessa maneira. Se a gente empatar, a rodada for toda boa e a gente empatar, a gente está em décimo quarto. Se a gente perder, a gente vai ter que ter muita sorte do Juventude não conseguir o empate ou do Red Bull Bragantino não vencer o seu jogo para a gente não entrar no Z4. O Fluminense precisa ganhar o Fortaleza. Beleza? Esse daqui foi o Torcer por quem da rodada 34. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, aquilo tudo que você já sabe. Após a rodada tem o resumão aqui. Beleza? Tamo junto. Discordou de alguma coisa? Viu alguma coisa na tabela que eu não vi? Coloca aqui embaixo. Valeu. Valeu.